E agora, senhoras e senhores, meninos e meninas, respeitável público, O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com Nuno Marco, um apelido austríaco, mas meu Deus, tão português. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio, Estou Possuído. Eu tenho hoje de começar por falar de algo que não tem piada nenhuma. Aliás, não só não tem piada nenhuma, como é bastante deprimente. A piada que pode ter é triste. É a piada de constatar o buraco para onde esta civilização está a resvalar. Porque, de facto, teremos de rir disto para não chorar. Tudo porque, de repente, aquilo que parece ser a coisa mais importante na vida diária de uma pessoa é tirar uma selfie para pôr na internet o mais depressa possível. As coisas que um ser humano faz por uma selfie, o stress a que o ser humano chega se não puser numa rede social um registro fotográfico imediato do sítio onde está e daquilo que está a fazer. E eu contra mim falo. Nós vivemos numa era em que impusemos a nós próprios a horrível pressão de não conseguir simplesmente estar num sítio. E aproveitar o sítio. E aproveitar o sítio. A desilusão e a frustração que é quando se acaba a bateria do telemóvel e vemos qualquer coisa que temos de meter no Facebook ou no Instagram já. Como pessoas que vão ao concertos e passam o tempo todo de cobrados esticados a filmar ou tirar fotografias. Sim, as pessoas não veem o concerto. As pessoas veem... Através do ecrã? Através do ecrã. Estão a ver através do ecrã para poderem controlar a gravação. E se não metermos no Facebook ou no Instagram não valeu de nada lá estarmos. A ideia é essa. De certa forma se não pusermos rapidamente nas redes sociais não aconteceu. Viver as coisas? Sobrevalorizado. Fotografá-las e metê-las na net. Isso sim é existir. Olha, eu lembro do concerto no Nós Alive, não sei se foi ano passado ou há dois anos, dos Lumineers, em que a altura ele começaram a cantar o Ho Hey, o grande sucesso, e toda a gente esticou os braços e ele a meia da canção parou. E disse, só continuamos a cantar, vocês podem baixarem os telemóveis, aproveitem, cantem, não filmem. Há vários artistas que estão muito sensibilizados para isso. O Jack White também no concerto que deu cá no Coliseu também se falou sobre isso. Falou-se sobre, apreciem com os olhos, não através de um visor. Bom, isto bem, a propósito do exemplo mais inacreditável disto, um golfinho jovem, de uma espécie rara, deu à costa de uma praia na Argentina. Ah, isso é chocante. E uma quantidade insana de idiotas, de todas as idades e classes sociais, porque a estupidez não escolhe classes nem idades nem nada, uma quantidade insana de incríveis imbecis, boa parte deles turistas, decide tirar selfies com o golfinho, decide pegar no golfinho e passar o golfinho de mão em mão para tirar fotografias para, de preza, meterem nas suas redes sociais. E o que aconteceu, evidentemente, devido ao egoísmo e à vaidade e a algo que eu acho, sinceramente, que já começa a arraiar a pura e simples demência, foi que o golfinho morreu desidratado. E foi abandonado na praia. E foi abandonado na praia porque havia sempre mais um idiota e mais um e mais um para tirar uma fotografia com o telemóvel. As fotografias são chocantes. E foi assim que um bando de pessoas, para obter a selfie perfeita na companhia de um golfinho, para conseguirem likes, acabaram por matar o golfinho. Eu não tenho dúvidas que nenhuma daquelas pessoas queria matar o animal. Deve ter sido uma surpresa para toda aquela coleção de cérebros diminutos, o momento em que perceberam que o golfinho, depois de tanto tempo fora d'água, a passar de mão em mão, tinha morrido. E eu não tenho também dúvidas que, se qualquer uma destas pessoas tivesse pensado um segundo... Sabe o que eu gosto de pensar? Um segundo. Que alguém disse, não há problema, ele é mamífero. É isso, é isso. Ele aguenta. É como as vacas. É como as vacas. Ele aguenta, exato. Sim. Isto está na água, é só um fai, é um fai de ver. Se tivessem pensado um segundo nas estupidez que estava ali a acontecer, teria, qualquer pessoa, de uma maneira muito lógica e simples, porque isto não é física nuclear, teria pensado, ah, este bicho fora d'água não morre. Só que o ser humano está a encaminhar-se para um grau tão esmagador de estupidez que já nem desse raciocínio simples e elementar é capaz, porque algo sobrepõe-se ao raciocínio simples do cotidiano. E o que se sobrepõe ao raciocínio e às coisas mais elementares que nós aprendemos quando somos miúdos é, tenho que tirar uma selfie e pôr-me no Facebook já. E então estamos a perder empatia e estamos a perder solidariedade e estamos a perder compaixão, porque antes de tudo isso, antes de todos os valores elementares da decência, temos de tirar uma fotografia para meter no Facebook ou no Instagram ou no Twitter. E eu não tenho dúvidas de que andam pessoas neste planeta que, se encontrarem uma pessoa em apuros ou se presenciarem um acidente, primeiro vão tirar a sua selfie e depois vão, talvez, ligar para as urgências. Talvez. Ou então vão ficar a filmar, não impedindo uma tragédia qualquer, para ter a imagem daquilo. Sim, sim, sim. Olha o tempo que está a demorar o Inem. Olha para isso. Estou aqui a ver o tempo que está a demorar. É incrível, é incrível, é incrível. Eu acho que nós estamos tão obcecados com as selfies que estamos a desenvolver versões mais e mais elaboradas de selfie sticks, de ferramentas específicas para tirarmos as melhores fotografias possíveis. A quem? A nós próprios. Por que tem que ser? Porque começamos a ficar com suores frios se não nos imortalizarmos uma e outra e outra vez. Porque queremos likes. Porque é a maneira como passámos a medir o quanto somos amados por um ícone de uma mão com um polegar espetado. É o ponto de absoluto ridículo a que chegámos. E entretanto, um golfinho, que não precisa de telemóveis, nem de redes sociais, nem de likes para ser feliz, morreu numa praia da Argentina, rodeado de idiotas com vidas sem qualquer sentido, e que farão isto outra vez se tiverem oportunidade. Porque precisam de likes. Like, like, like. Somos uns animais patéticos. A chamada espécie superior. Pronto. Pumba! Eu ainda tinha mais uma história, mas que já vou deixá-la para a sua edição, não é? Deixa, deixa. É que agora a seguir aqui nós possuições demoníacas. Não sei se nós tiveram também algumas na primeira. Também acho que sim, também acho que sim.